Olá bom dia pessoal vamos de btc na manhã dessa quinta-feira 12 de outubro agora na Espanha 11 horas e 6 minutos no Brasil 6 e 6 da manhã gente a btc aqui no quatro horas segue dando vigência a nossa canaleta virtual de alta apesar da gente ter estressado absurdamente esse peça essas lauras aqui na banda de ver o ápice semanal eu tô no quatro horas ancorado pela banda de ver o ápice semanal vocês vejam que é é natural que agora a gente volte a estressar o interior da canaleta de volta aqui para um patamar inicial da própria ver o ápice semanal que tá lá em 27.450 no 6 horas exatamente como eu reportei ontem toda vez que a btc escapole para baixo da Laura para cima também mas toda vez que ela escapole aqui para baixo da Laura ela volta acumula e volta para prestar a continência para ver o app mensal eu tô aqui no 6 horas ancorado pela banda de ver o ápice mensal escapuliu para fora voltou para ver o ápice mensal escapuliu para fora e vai voltar é uma realidade estatística vai voltar para um patamar de 27 700 no diário essa configuração de acumulação tá muito clara agora ontem o fundo ficou em 26.538 hoje o fundo bateu tá bem mais ascendente 26.735 então 26 538 26 735 só que provavelmente vai redundar na criação de uma cunha aqui dentro dessa figura triangular mais ampla para depois estressar mm200 de baixo para cima eu até expoluir aqui para ver exatamente onde está a média móvel de 200 períodos ó mm200 está em 28.036 na projeção na confluência no encontro com a ltb que tá fazendo às vezes da aresta superior dessa cunha é bem provável que a gente bata na mm200 lá no patamar de 28.047 28.048 e na projeção ela vai dar ela vai dar essa emburcada aqui para encontrar essa ltb na projeção de 26 períodos a nebulosidade desverdeada segue com uma bela espessura denotando que os compradores seguem no comando da btc no intraday tá uma reguinha isso é um silêncio que precede um grande expor inclusive o nosso range de volatilidade está fortemente engolfado pelo de ontem muito provavelmente isso aqui vai redundar no estresse do interior da nossa canaleta virtual de alta no quatro horas na seara fática a senadora Elizabeth Warren é ela é o ser humano mais anti cripto que já existiu nesse planeta afirma que o atraso na regulamentação fiscal dos criptoativos vai causar uma perda de bilhões de dólares aos cofres públicos norte-americanos segundo ela é inaceitável que a administração baile não regulamente os criptoativos através de portaria o regulamento fiscal do ponto de de vista fiscal por meio de portarias e atos normativos infralegais ela quer tributar o ganho cripto sem realização ou seja se a BNB sobe de 200 para 220 ela quer pegar esse lucro imediatamente ou seja ela é o ser humano mais anti cripto que já existiu provavelmente é não há ninguém igual a senadora Elizabeth Warren ela acorda e vai dormir pensando em como destruir o mundo cripto e a Caroline Ellison a principal testemunha de acusação contra o Sun Bank Manfred que já foi namorada do sujeito diz que ficou aliviada com o colapso da FTX segundo ela ela não precisaria mais mentir para as pessoas ela falou barbaridades ontem no seu segundo dia de depoimento dizendo que o Sun Bank Manfred a regimentava é prostitutas tailandesas para criar perfis fakes é já que as prostitutas não tinham contas reais reais na FTX para criar contas na FTX e conseguir sacar os recursos bloqueados por autoridades enfim uma bizarrice atrás da outra e o Zimbábue transforma um token digital lá cria um token digital lastreado em ouro e e o Banco Central do Zimbábue apresentou esse projeto pela primeira vez em abril e agora entra em operação cada token digital é lastreado numa determinada quantidade física de ouro é o novo normal na seara geopolítica e finanças internacionais as últimas de Israel jatos da força aérea israelense alvejaram alvos do Hamas na faixa de Gaza faixa de Gaza não tem energia elétrica não tem água não entra combustível e também não tá entrando alimentar alimentos tudo isso vinha de Israel basicamente enfim vamos ver como isso vai se desdobrar e a plataforma X em Twitter removeu e bloqueou centenas de contas vinculadas ao Hamas desde o ataque a Israel e o governo Biden avalia o congelamento de 6 bilhões de dólares em favor que estavam disponibilizados para o Irã naquela troca de prisioneiros e agora segundo a inteligência norte-americana aí ainda há há uma investigação em curso mas a evidência de que o Irã tenha financiado aqueles 5 mil foguetes que estavam mais próximos de drones do que de foguete não eram simples de morteiros mas enfim é que o Hamas lançou contra Israel numa salva de foguetes de morteiros sem precedente tanto é que o Iron Dome de Israel conseguiu interceptar mais de 90% mas alguns conseguiram penetrar o Iron Dome e o esse esses recursos que estariam sendo liberados pelo Qatar em favor do Irã podem ser recongelados novos enfim gente o mundo tá virado no mecatombe nuclear a btc aqui no 6 horas escapuliu para baixo da Laura tá voltando em direção à própria ver o arco mensal então nosso alvo nosso próximo alvo é provavelmente 27 700 pode ali tocar em 28 porque sempre tem aquela agulhada para cima aí vai formar uma sub-onda 2 e numa onda 3 deve estressar a pera aqui da nossa banda de ver o ap mensal já que no diário a gente encostou aqui na base dessa cana dessa cunha triangularizada e agora o nosso alvo seria algo ali em torno de 28 mil dólares na confluência com a mm200 daqui a pouco eu volto com a da xrp shibaíno pouca dote kuzama atom que que deu uma sentida nessa corretiva nessa última corretiva da btc Magic e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar as mensagens abaixo grande abraço e até daqui a pouco